Hoje eu vim conhecer uma ideia bastante simples, bastante original, mas muito eficiente. Principalmente para quem mora numa cidade quente, como é Jaraguá do Sul, e com pouca opção, por exemplo, para se hidratar. Foi pensando nisso que o engenheiro Shigeo Salai Wajima, que também nas horas vagas é desportista, ele é corredor, ele pensou numa maneira de oferecer uma possibilidade para que as pessoas possam se hidratar, tomar uma água, uma água fresca, uma água potável, que é fornecida aqui pelo município. Ele instalou um bebedouro aqui em frente à empresa, onde ele trabalha e é sócio, mas essa ideia foi tão boa e tão bem recebida pelos moradores, que já se pensa em replicar isso pela cidade. Shigeo, uma ideia bastante simples, mas com resultado bastante positivo. Tudo que se oferece à população com uma hidratação, uma água, coisa simples, eu acho que dá um bom retorno. Qualquer um que pode passar aqui, está com sede, pode tomar uma água, está calor, alguém está correndo, uma pessoa de idade, uma criança, pode parar aqui e beber uma água. Coisa tão simples, mas tem pouco em Jaraguá, e poucas cidades têm isso. E é uma ideia que tende a se replicar, tanto é que vocês já foram procurados para instalar algumas estruturas semelhantes a essa lá no Parque Via Verde. Isso, a Samai nos procurou e nós estamos fazendo a doação agora de um bebedouro ou dois, conforme a demanda deles. Então vamos fazer uma doação, para nós é uma coisa simples, e vamos ajudar a população com essa ideia. Com essa ideia. Com essa ideia, muito simples. Ô Shigeo, e as pessoas, o que dizem? Então, achei inusitado, porque é um negócio simples, mas ninguém faz, né? Então é muito bom por causa disso. Uma ideia original que deu certo e todo mundo aprovou. Repórter Jaraguá Sérgio Luiz, jornalismo Jaraguá, a gente faz para você apenas dizer que esse bebedouro aqui fica na Rua Marina Frutuoso, em frente à empresa Realsec, cujo Shigeo é sócio proprietário. Isso mesmo. Venham aqui, tomarem uma água e conhecerem a empresa também.